O MC Pose do Rodo O MC Pose do Rodo Mais conhecido como Pitbull do Funk 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 É o que vocês pediram, então vou ouvir de nova Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro, a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro, a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho